E agora autorizou a cobrança, a Rascaeta, a cobrança é curtinha, jogada ensaiada, Felipe Luiz do Bico na grande área, devolução pra Rascaeta, preparou, pé direito, levantou na área, no desvio do Bruno Henrique, gol! Ele é outro patamar, hein? Bruno Henrique! Cobrança de escandeio, jogada curtinha, o Arrascaeta tá do Felipe Luiz, devolve pro Lubaio, fez o cruzamento e o Bruno Henrique sobe muito! Pra desviar, ela ainda toca no travessão e vai lá dentro!